Canal Brega Exclusivo Vai sentando na piroca do ladrão E se tiver muita excitada trava, xerec não para Sente e trava, 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 trava, xerec não para Ela aceitou minha proposta, não tem pano não, a pirraia se garante na frente do paredão Vai empina o rabetão, olha só o que ela faz, chama chama com a mãozinha que eu vou te botando mais Vai sentando na piroca do ladrão Vai sentando na piroca do ladrão Vai sentando na piroca do ladrão E se tiver muita excitada trava, xerec não para Sente e trava, 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 trava, xerec não para Oi, 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 oi